Vamos lá, fala aí Marcão, como é que vai ser o jogo aí? Vai ser o seguinte, nós estamos aqui reunidos na confadenação do Serinf Nós vamos escalar o Willian, Juremi, o Willian, Juremi, o Foda Mamute, Mamute no gol, e Fabiano no gol Não, não, calma aí, não é Fabiano de chegada, pô Mais um aqui, Wallace, Wallace, você Bec, assume aqui a câmera, Bec, assume a câmera aqui Eu sou câmera porque eu sou jogador, eu sou gaúcho, eu sou de verdade Olha o gol, olha o gol, olha o gol Vamos lá, olha lá, porque eu sou diretor Vamos lá, Wallace, Wallace, vai lá O time B, time B Vem, Bec, vem aqui, vem aqui do meu lado, time B Vamos lá, time, ó, time B Vai pra lá, time B Ariel, Ariel Ariel, tá filmando não? Ariel, marcou, fica aí do meu lado Não, 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 você agora não Primeiro é o Júnior, mano Ariel, Diego Você pra lá, Wallace, você pra lá Diego Goura Goura, por favor aqui Não, tá Lulival, quer agarrar ali, Lulival Quer agarrar ali? É muito leve Corre lá, pega a bola Corre lá, pega a bola Pronto Caralho, velho Olha só, Rafael É depois do jogo, primeiro é o Júnior Caralho, é barriga do chefe Manda devagar, manda aqui, ó, aqui assim É